Alô, amigo! O criador de conteúdo digital E vamos à tela do PC Vamos fazer essa borda no nosso vídeo Primeiro vamos buscar um arquivo Vamos fazer a borda para esse vídeo do primeiro método O vídeo já está aqui, já busquei ele na minha galeria Clicar em abrir outro Não abrir arquivo, abrir outro Vamos clicar em cor Cor novamente Vamos escolher aqui uma cor amarela Vamos dar ok Ok novamente Já está aqui Vamos pegá-la Espera aí, lista de reprodução Vamos dar o mais para ele pertencer aqui à nossa lista Vamos trazer e colocar na nossa linha do tempo Ou seja, a nossa linha do tempo agora está toda amarela No botão direito vamos clicar aqui Operação de faixa Adicionar faixa de vídeo Vamos pegar o nosso vídeo que está aqui Vamos colocá-lo na faixa de cima Vamos voltar aqui embaixo na faixa do amarelo E trazer no mesmo tamanho Vamos selecionar a faixa de cima E vamos clicar nos filtros Tamanho, posição e girar Eu falo muito E faço muita coisa com esse filtro Tanto é que no módulo 3 sobre filtros Eu falo que para mim ele é o principal Nós estamos no módulo 4 O 1, 2 e 3 Está lá na playlist sobre Shotcut Você que é meio inscrito já vem me acompanhando E se você está vendo esse vídeo hoje E não é inscrito no canal Aproveite esse momento Se inscreva e ative o sino Para receber as notificações Sempre que eu lançar um vídeo novo Você vai ser avisado Aqui nós temos algumas Nós podemos vir aqui e reduzir Por nossa conta E colocar Tentar centralizar Mas não é o correto Então vou voltar aqui Volta Volta Preencheu tudo Ampliar ou reduzir Aí nós vamos ver aqui No ampliar E decidir a largura da nossa borda É uma borda estreita 98 Fica só Bem fininha É uma borda maior Grossa Bota aqui 88 Pronto E vai ficar centralizado Aqui fica certinho O tamanho da borda Porque ele vem proporcional Por aqui No ampliar Que nós podemos Aumentar a borda 66 O tamanho todo Ou transformar ela em uma borda estreita 98 Fica só detalhado Eu trabalho muito nos meus vídeos Com 96 Então essa é uma forma De você usando O abrir outro Usando a cor E usando o filtro Tamanho e posição girar Para você fazer uma borda Para os seus vídeos Vamos deixar rolar aqui no início Para ver como é que ficou Aí está A borda feita Do seu vídeo Enquanto vocês vão vendo Como ficou Vou buscar um outro vídeo Para fazer a segunda forma De fazer bordas Dos seus vídeos E agora nós vamos fazer Um outro processo Vamos pegar o vídeo Que eu busquei da galeria Vamos colocar na linha do tempo Agulha em cima Para a gente poder ver o vídeo Vou vir novamente em filtro Novamente em mais E novamente Tamanho Posição E girar No tamanho Posição e girar Nós vamos descer aqui Cor de fundo Clica aqui na cor de fundo Vamos escolher esse azul E vamos dar ok Está vendo o azul ainda Ele está atrás desse vídeo Ele é uma cor de fundo Ele entrou no fundo desse vídeo Mas como é que vamos fazer agora? É simples É voltar Mais uma vez No ampliar E aqui Como eu falei 97 Como ele está com a cor no fundo Quando a gente reduz a imagem Principal Vai aparecer a borda E aqui você vai escolher Como eu falei O seu tamanho 66 88 Ou O 96 Eu trabalho Aqui ele já fiz 96 Eu vou deixar aqui 88 Para ser uma borda maior Vamos voltar aqui Vamos ver como ficou Certinho A sua borda O seu vídeo Com a borda azul Então essas são as duas formas Que eu trabalho Fazendo borda Dos meus vídeos Com essas molduras Ficou ótimo Podemos colocar a cor Que nós quisermos De acordo com o assunto Vou falar de WhatsApp Coloca verde Vou falar do meu canal Coloca azul e preto E por aí vai E se você ficou comigo Até agora esse vídeo Aguardo você no próximo Fique com Deus E vamos junto O que você está fazendo com o assunto Você está fazendo com o assunto E se você está fazendo com o assunto